Música Parcero, resolvimento, se repromete, se continua a apoiar o programa, governo Timor-Leste. E a encerramento reunião Timor-Leste Development Partner Meeting que na região Rua Ruanulo Resinat realizam o seu Ministério de Finanças no Ministério do Negócio Estrangeiro. Primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, introduz o plano prioridade de governo da CNN baseia no plano estratégico de desenvolvimento nacional para o parceiro de desenvolvimento CIRA. Rafauna introduz o parceiro de desenvolvimento CIRA, que é a vontade de se apoiar o governo onde implementa o programa CIRA. E a presença do primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, que é a intervenção com o plano de desenvolvimento do Timor-Leste. Tinha cinco anos, a base vai ter o plano estratégico de desenvolvimento nacional. Agora, hoje, nós vamos fazer a presença do adores CIRA, Luba Guzmão, e, se eu estou tudo comprometido, tem-teve, a ato bela, Tulum, Timor-Leste, atuou continuidade para o processo de desenvolvimento nacional. Encontro, Ida, Timor-Leste, Developing Partners Meeting, encontro Timor-Leste, o parceiro de desenvolvimento, nesse instrumento Ida, a ato bela, a avaliação, análise e a caratina, e depois o governo propõe um plano de ação, tuir mandato, neste contexto, que é o âmbito, não é ligado, não no governo constitucional, não é plano governo União, programa governo União, ato implemento a luta. E, também, representantes, os parceiros de desenvolvimento, expressa, a vontade de dia, a cooperação, lá hoje de torre, mas, bem, quase, e, naquele momento, a fundação entre o Estado União. Deve, que é a primeira conferência de adores, lá hoje, em dezembro de 1999, em Tóquio, em Japão, com o Sinabá, se irá tudo ser na aliança, na solidariedade global, a dovela tudo no Timor-Leste, para reconstrução do Estado. Timor-Leste Development Partner Meeting, Nebihalau, Durante e Laurentoluné, governo ou parceiro desenvolvimento, Sira, a avaliação, no análise, para o setor importante, Rata Nessan, setor desenvolvimento social, setor desenvolvimento econômico, setor desenvolvimento e infraestrutura, no setor desenvolvimento institucional. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen. Tchau.